Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivanir, criador do canal Suculenta e Mais Flores e hoje pessoal, vou mostrar para vocês a minha Graptoveria Milk Whey pessoal, a bichinha véia deu um monte de filhote, tirei algumas folhinhas pessoal e joguei em volta dela tá perdido de filhote pessoal, então vamos direto ao ponto aqui né olha só pessoal, olha o tanto pessoal, só para você ter uma base, olha olha o tanto que tem de filhote pessoal, fique vendo, olha aí ó, essa já é uma das mais velhas aqui pessoal olha o tanto pessoal, olha o tanto, fique vendo aí ó, admire, olha só pessoal, que colônia Milk Whey olha só pessoal, e olha o que está nascendo lá pessoal, tanto também, olha o tanto da hora né pessoal, tudo que cai lá nasce pessoal, olha aqui perto da, olha o que está criadeira bichinha, beleza pessoal, só queria mostrar para vocês aí a minha Milk Whey e essa colônia top das galáxias olha só, beleza pessoal, quem gostou deixa aquele like aí, compartilha o vídeo e um abração, até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.